Música Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Muitas crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual, mas ainda é difícil traçar uma estatística sobre as ocorrências no Brasil. Isso porque muitos casos ocorrem dentro das próprias famílias e não são denunciados. No programa de hoje, nós vamos falar sobre pedofilia e vamos conhecer o Projeto Proteger da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os nossos convidados são o coordenador do Projeto Proteger da URGS, o professor e médico Renato Flores. E a nossa convidada também, a psicóloga Caroline Delany. Eu sempre lembro no início do programa, você aí de casa pode participar do Cidadania através do facebook.com.br cidadania.tv. Entra lá, curta a nossa página, envia a sua pergunta ou a sua sugestão aqui para o programa. Aguardamos a participação dos espectadores. Muito boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Caroline. Bem-vindos, então, aqui ao programa. E obrigada por aceitarem o convite. O que caracteriza os casos de pedofilia? Como é que eles acontecem? Bom, o que a gente precisa ter claro é como é que a gente lida com a questão da sexualidade e do manejo do corpo de crianças. Especialmente, todo mundo tem que limpar um bebê em algum momento. Então, as crianças pequenas precisam ser tocadas. O problema é quando algum indivíduo resolve que vai tentar obter prazer a partir do corpo da criança. E aí começa, desce uma ladeira de problemas que vão ficando cada vez mais graves e vão cada vez mais danosos para o desenvolvimento dessa criança que está sendo vítima de exploração sexual ou de abuso sexual. Bom, existe um perfil das pessoas que tem uma tendência a cometer esse tipo de agressão, de abuso sexual contra crianças? Uma tendência, até eu não diria, mas tem alguns transtornos mentais que são bem associados à pedofilia, o principal dele, o transtorno antissocial de personalidade, que é muito comum ter uma correlação da pedofilia com o antissocial. E como esse transtorno se manifesta? Fala um pouco mais a respeito. Do transtorno antissocial? Exato. Como ele se manifesta? Como identificar isso numa pessoa? Geralmente se caracteriza por falta de remorso, falta de culpa e sempre tentar tirar alguma vantagem ou algum prazer de outras pessoas e de determinadas situações. Seria o objetivo principal. Então existe uma correlação bem grande entre a pedofilia e esse transtorno. E no caso das crianças que são vítimas, existe também algum perfil que essas pessoas procuram? Como é que funciona? Acho que das crianças um perfil que eles procuram não. Mas crianças em situação de vulnerabilidade acabam sendo, tendo um risco maior de sofrer esse tipo de abuso até pela situação de vulnerabilidade. É, mas um abusador sexual não precisa ser uma pessoa muito especial assim. Então quando a gente olha, se eu fico pensando nesses 30 anos que eu estou lidando com esse tipo de problema, não tem alguém que eu possa dizer se tem uma personalidade desse tipo. Pode ser qualquer um. Então não é um tipo especial de gente. Claro que quando nós vamos aí testá-lo e avaliá-lo, que é o que a Carol faz muito bem lá no projeto Proteger da URGS, sim, aí tem testes bem adequados para isso. Mas no dia a dia, no cotidiano, pode ser qualquer um. Caroline, como acontece essa avaliação? Como você lida com as pessoas e encaminha também elas para algum tipo de tratamento? A avaliação é uma avaliação de personalidade. Então a gente usa testes específicos para fazer essa avaliação. lá no projeto Proteger, então eu uso duas escalas que são autoaplicáveis, que a gente explica como funciona e a pessoa responde essas afirmativas de acordo com aquilo que tem a ver com a personalidade dela e aí eu utilizo a entrevista da escala de psicopatia específica para avaliar transtorno antissocial de personalidade. É, mas assim, uma das coisas que quando eu comecei a trabalhar nisso, eu ficava muito incomodado, é isso de vamos encaminhar. Então, no nosso projeto lá, então nós fazemos o serviço completo. Então, a gente avalia e nós podemos tratar lá mesmo, nós temos então no nosso ambulatório não só atendimento de vítimas, mas é um dos poucos lugares no Brasil que também trata abusadores e agressores. No mesmo lugar? É, então, no mesmo lugar. Porque senão fica essa coisa assim, ah, aqui temos um problema complicado, esse problema, vamos encaminhar. Então, todo mundo encaminha e ninguém recebe. Tem poucos, poucos os lugares, pelo menos posso dizer em Porto Alegre, não posso generalizar para o país todo ou para o estado inteiro, mas em Porto Alegre o proteger é um dos poucos, se não o único lugar que recebe agressores para tratamento. E que tipo de sequelas uma criança que sofreu abusos na infância ou ainda quando o nenê, que tipo de sequela ela pode ter depois, já na fase adulta, ao longo da vida? Tu diz violência sexual. Exato. Sexual. Violência sexual, pode acontecer uma hipersexualização, ou seja, o desenvolvimento sexual cedo demais dessa criança, problemas de depressão, ansiedade, desenvolvimento de alguns outros transtornos como transtorno bipolar, estresse pós-traumático, isso tudo pode ir se desenvolvendo ao longo da adolescência. E geralmente as crianças que sofrem ou adolescentes que sofrem esse tipo de abuso, de abordagem, os agressores são pessoas próximas, são da mesma família ou são pessoas distantes que abordam? Olha, eu fazia uma piadinha um tempo atrás, dizia assim, eu até agora não peguei nenhum caso que o tarado pulou de trás da moita e atacou alguém. Bom, aí um dia, finalmente, depois de muito tempo eu achei um que fazia isso, que ele atacava as pessoas na rua. Até hoje é o único caso que eu me lembro de todos que eu atendi, de que não era alguém conhecido. Então, de modo geral, para ter acesso à criança e ter a confiança da criança, é alguém com quem ela tem bastante contato. E isso é ainda mais cruel porque tu vê que é uma pessoa que está se aproveitando da confiança que a criança depositou nele. lembrando, assim, que faz parte do repertório de comportamento das crianças aceitarem as ordens dos adultos. Então, se um adulto chega e diz, tira a roupa porque eu tenho que mexer em ti, o adulto sabe o que está fazendo. Os adultos mandam as crianças tirarem a roupa para tomar banho, para sair de coisas, para examinar. E é desse tipo de coisa que os abusadores sexuais se aproveitam. Dessa, assim, confiança a priori que as crianças têm neles, os adultos. Principalmente sendo um adulto em quem ela confia. É, um guardião. É, porque geralmente é pai, padrasto ou tio. Eu acho que são os abusadores mais comuns que a gente tem lá no ambulatório. É pai, padrasto ou tio. Tem aparecido bastante adolescente abusador agora também, né, Renato? E aí, geralmente é irmão. O adolescente um pouquinho mais velho abusa do irmão mais novo. Do irmão mais novo. Isso é comum? Isso acontece com... Vocês têm dados estatísticos sobre isso ou ainda mudam? Dados estatísticos não temos ainda. É difícil de maturar. Mas é um perfil que está aparecendo nos últimos anos cada vez mais. Exatamente. É o perfil que tem aparecido nos últimos dois anos lá no projeto Proteger. Tem aparecido muito. E na tua avaliação, Caroline, por que esse tipo de distúrbio, esse tipo de transtorno acontece com adolescentes, com familiares tão próximos? É a falta de instrução desde cedo? Ou é a influência do meio? O que pode causar isso? Na realidade, um conjunto de fatores pode causar isso. E tem dados estatísticos que falam que muitos abusadores também sofreram algum tipo de abuso na infância, seja físico ou seja sexual. Então, a grande maioria também veio de um ambiente de violência. Mas a pedofilia em si é considerada uma doença. Existe, sim, o transtorno... Vamos se perguntar, mas deixa eu fazer um parênteses. Por quem que a gente sente interesse sexual? Nós, mamíferos, sentimos interesse sexual por machos e fêmeas adultos da nossa espécie. Então, a pergunta interessante é, por que algumas pessoas são capazes de olhar para uma criança de três, quatro anos e tem interesse sexual? A maioria de nós não tem algo de diferente. Está acontecendo nesse cérebro que a pessoa está conseguindo ter interesse, está tendo tesão por um objeto que não é usual, porque o objeto usual da gente ter interesse sexual são adultos da nossa própria espécie, crianças não. Então, a grande pergunta é, o que está acontecendo com o cérebro desse indivíduo, que ele está com o interesse sexual por alguma coisa que não é usual dos seres humanos? E o que o senhor tem a nos responder sobre isso? Ah, se a gente for examinar a história dele, alguma coisa de errado aconteceu. Seria, então, uma... Vocês concordam que seria, então, uma doença? Mas, claro, o que não quer dizer é que eu não possa criminalizar. Mas é, claramente, um cérebro diferente do da maioria das pessoas, porque a grande maioria das pessoas olha para uma criança nua e não sente interesse sexual nenhum. E além, então, do tratamento, seria o tratamento psicológico e, juntamente, tem o tratamento com medicamentos? Como funciona, então, esse encaminhamento? Tem o tratamento psicológico e, em determinados casos, uso de medicação. Principalmente medicação para controle de impulso. E controle externo. Então, o sujeito precisa saber que nós vamos estar de olho e que, se algum familiar, se alguma outra coisa acontecer, então, a conversa talvez deixe de ser no ambulatório da URGS e nós vamos discutir essa questão criminalmente. Mas o indivíduo tem que ter claro de que, sim, entendemos que ele está sofrendo, entendemos que ele é uma pessoa com um problema, mas isso é crime. Assim, não se pode tocar no corpo de crianças e adolescentes para prazer próprio nessas condições, de que eu sou um adulto, que sou responsável. Os sites na internet muitas vezes trazem imagens, existem sites de pornografia infantil, isso estimula, de alguma forma, os casos que chegam até vocês? Passaram pela internet ou são casos mais... Chegam até vocês de que forma? Basicamente, nós não temos demanda espontânea. Os casos vêm encaminhados pela Justiça, pelo Conselho Tutelar e até mesmo por escolas, quando esse problema aparece nas escolas e já sabem que nosso projeto atende isso, é especializado nisso. Então, usam desse recurso do sistema de saúde do município. Mas demanda espontânea praticamente não existe. E a internet, como é que ela tem se mostrado nesse sentido? Olha, certamente ela facilita o acesso a imagens, mas na vida real, a gente vê que meninos usam isso, mas isso não pode ser responsabilizado. Não, então agora nós temos muito mais abusadores sexuais do que eles viraram abusadores sexuais por causa da internet. Eu não tenho visto isso. Carolina, e na tua avaliação, como é que as pessoas lidam com essa questão do corpo, da sexualidade através da internet, das redes sociais? Há uma exposição maior? Esses ambientes estão propiciando esse tipo de caso ou não há uma relação? Sim, existe uma exposição maior em função das redes sociais, onde as pessoas podem expor as suas vidas. Mas um aumento do número de casos de violência sexual devido a isso, eu acho que não. Muito pelo contrário, eu acho que a gente até pode ter a sensação do aumento de casos, porque agora é mais divulgado, é mais denunciado e se tem mais meios e recursos para se recorrer. Porque, como a grande maioria dos casos é intrafamiliar, é dentro da família, são pessoas conhecidas, há muitos anos atrás as denúncias não aconteciam, elas ficavam escondidas dentro da família e mantidas em segredo. E hoje em dia, como existe uma exposição maior, existe uma mídia em cima disso, as denúncias têm aumentado e, consequentemente, isso tem chegado a dados estatísticos muito mais do que se chegava antigamente. Mas eu acho que não tem um aumento no número de casos devido a isso. As pesquisas que conseguem lidar com isso, de qual é a frequência na raiz, não mostram da década de 60, do século passado para agora, que, de fato, haja um aumento na frequência. O que há é um diagnóstico melhor, uma comunicação melhor, as vítimas que ficavam trancadas com aquele problema e não conversavam com ninguém, agora sabem que são vítimas e que a culpa não foi delas e que elas podem procurar ajuda. E sabem onde procurar hoje em dia, porque há muitos anos atrás não se sabia onde procurar essa ajuda. E onde procurar ajuda, então, atualmente? Além do projeto Proteger, existem várias instituições que atendem esse tipo de caso? Inicialmente, se começa com uma denúncia. Se faz a denúncia na delegacia da criança e do adolescente e, a partir dali, são feitos todos os encaminhamentos para avaliação, tratamento e criminalização, se for o caso. E como os pais podem proteger a imagem dos seus filhos, inclusive na internet e no dia a dia, na vida cotidiana? Mas é basicamente não expondo. Então, por exemplo, fotografias erotizadas de crianças, assim, e isto do seu próprio filho botar no Facebook ou em outras redes sociais, você está expondo o seu filho a uma situação de risco, se está oferecendo praticamente ele para um pedófilo. Então, o que eu acho que os pais têm é que fiscalizar, cuidar de onde as imagens dos seus filhos estão indo e supervisionar o acesso à internet. Não pode deixar adolescente ou mais novos sem qualquer supervisão. Então, o cérebro dos adolescentes está quase todo adulto, exceto algumas partes mais frontais aqui que lidam com o planejamento. Então, eu fico me lembrando do meu filho há muitos anos atrás, que ele chegou um dia depois, jantamos e ele diz assim, é, amanhã tem prova. É, sim, e aí? Ah, se eu não estudar, eu vou me dar mal. O que você vai fazer? Eu jogava no game. Então, ele conseguia entender o problema, mas não conseguia projetar qual era o que podia acontecer em função da conduta dele. Então, adolescentes podem ser muito adultos em várias situações, mas na hora de fazer planos e de avaliar riscos, não são. Por isso que precisam de supervisão paterna. Mas antes de continuarmos a entrevista no estúdio, vamos acompanhar o Minuto da Cidadania de hoje com Líriam Sifuentes. O PROCON Porto Alegre está notificando cinemas e produtoras de espetáculos culturais para que cumpram a lei da meia entrada. O PROCON adota a legislação estadual, que é mais abrangente e dá mais direitos do que a legislação municipal de Porto Alegre. A legislação estadual diz que além de estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino regular, também tem direito a meia entrada, crianças e adolescentes até 15 anos e pessoas entre 16 e 29 anos que estejam inscritas em programas sociais, comprovando assim baixa renda. Caso esse direito não seja respeitado, reclame e denuncie junto ao PROCON, por telefone, na sede do PROCON na Rua dos Andradas, pelo site ou também pelo aplicativo da entidade. Confira essas informações completas na nossa página, facebook.com.br Cidadania TVE. Hoje recebemos aqui no estúdio o professor, coordenador do projeto Proteger da URGS, Renato Flores. E a nossa convidada também é a psicóloga Caroline Delany. Caroline, esses casos de pedofilia, abuso sexual, eles têm uma tendência genética? Os agressores podem ter filhos que também vão ser agressores ou isso não existe uma relação? Acho que o Renato pode falar melhor sobre isso. O padrão se repete na família, mas não é por causa da genética, porque vão aprendendo com os adultos da família. Muito da nossa sexualidade e do que é o certo e o errado em relação a sexo, a gente aprendeu em casa com o papai e com a mamãe. Então, eu já tive situações em que o avô abusou sexualmente das suas filhas, o pai abusou sexualmente e agora o sujeito estava abusando sexualmente das suas filhas e vinham aprendendo uns com os outros dentro da família. Então, há uma tendência, sim, de que numa família onde já aconteceu, de que aconteçam outros casos, porque o padrão de respeito em relação ao corpo e do que é sexualidade adequada não é igual das outras famílias, nessas famílias específicas. Mas não é propriamente uma propensão genética, sim a questão do meio familiar. Do meio familiar, de como se educa e de como pode ser permissivo em relação a avançar sobre o corpo do outro. Há quanto tempo existe o projeto Proteger? Como é que ele surgiu? Ele surgiu por causa da minha tese de doutorado nos anos 80, que eu fiquei horrorizado com a quantidade de vítimas de abuso sexual e a falta de local onde elas pudessem ser atendidas. É um atendimento que demora, tem um diagnóstico complicado, terapias que levam algum tempo e o grande problema é que praticamente ninguém se interessava pelo agressor. O fato do sujeito passar algum tempo no presídio central não vai fazer com que ele perca o interesse sexual por crianças. Então, ele vai sair do presídio e vai abusar sexualmente de novo. Então, ir para a cadeia pode ser uma escolha da sociedade, mas não resolve o nosso problema de que o sujeito vai parar de fazer. Não vai. Carolina, faz parte do projeto há quanto tempo já? Estou no projeto, vai fazer oito anos já. E como é que é a equipe? São diversos psicólogos, tem profissionais de outras áreas? Atualmente, nós somos três psicólogas formadas, uma estagiária de psicologia, três estagiários da medicina. Diversas áreas? Diversas áreas. E no caso, como vocês recebem os encaminhamentos? O professor comentou antes, através da justiça ou as pessoas podem chegar até vocês? Podem, nós assim, pode ir lá pessoalmente, lá no campus do Vale da URGS, nosso telefone é 3308-9823, também tem secretário eletrônico e fax, podem então nos procurar, mas a maioria dos casos que a gente recebe é o conselho tutelar, capital e do interior, promotorias de infância e juventude. E nesse sentido, quando um órgão público demanda, ele quer uma perícia, quer uma avaliação, nós faremos o que o órgão está pedindo em termos de prover uma documentação, mas se nós acharmos que precisa de atendimento, nós garantimos o atendimento. Não é só ficar diagnosticando, tem que poder oferecer tratamento também. Quantas pessoas vocês atendem atualmente? Olha, por ano nós atendemos, o ano passado, 350 casos novos. Então, nós oferecemos por ano alguma coisa como 5 ou 6 mil horas de consultas. E como esse tema com relação aos abusos sexuais é tratado dentro da universidade, no meio acadêmico, dentro da sala de aula? Vocês levam essa questão para debate com os alunos? Ah, sem dúvida, inclusive, não basta só disponibilizar, tem que também ter esse efeito pedagógico de poder ensinar, especialmente aqueles estudantes de áreas relacionadas à psicologia, à medicina, direito, como é que essas coisas ocorrem. Nesse sentido, a brilhante psicóloga Caroline veio como estagiária no curso de psicologia e se interessou tanto que agora ela faz parte da equipe e é uma pessoa, para nós, indispensável pela sua competência. E a cria é nossa. E como é... Gostaria de falar. Eu ia perguntar, qual a importância de tratar também o agressor e não apenas a criança, o adolescente agredido? Qual a importância e como vocês estão combatendo, então, novos casos? Tratando o agressor, a ideia principal é conseguir parar o ciclo de violência. O abuso sexual é um tipo de violência e você tem que tratar o agressor para que o ciclo da violência termine. Porque, que nem o doutor Renato falou, o que acontece? Ele vai para o presídio e quando ele sai do presídio ele vai abusar novamente. Isso a gente sabe por dados estatísticos, até pela própria experiência, de que eles saem e fazem de novo. Se tu não tratar, o ciclo da violência não é quebrado e isso vai se perpetuar indefinidamente. Professor? Sobre essa importância do agressor. Não basta só cadeia. E se nós avaliamos que o sujeito é doente, a pergunta é assim, a culpa é dele? O que foi que aconteceu? Então, eu já vi gente muito, muito malvada. Mas, quando você ia tentar entender o que tinha acontecido, tinham feito coisas terríveis com essas pessoas. Entender não é perdoar. Então, a gente, como sociedade, tem que decidir o que vai fazer com esses indivíduos. Mas vamos ter claro assim. Essas pessoas muito más, que fazem coisas horríveis com crianças, com mulheres e com os mais frágeis, não nasceram assim. Isso não é genético, não está nos genes delas. Fomos nós, como sociedade, que cuidamos mal deles quando eles eram novinhos e nós os produzimos. A culpa desses sujeitos existirem é nossa. Quando eles eram filhotes, nós não cuidamos deles direito. Somente para encerrar, qual a importância, então, de pensar essa questão do cuidado com o corpo, da sexualidade, já dentro de casa, desde cedo, até para evitar novos, para evitar problemas mais adiante? Cuidado com a não exposição do corpo da criança, a não sexualização do corpo da criança. Isso é muito importante. E orientando essa criança, porque toda criança começa a descobrir o corpo e começa a descobrir a sexualidade por volta dos 5, 6 anos de idade. Então, nesse período, também é importante orientar essa criança da maneira adequada e não expor essa criança de forma sexual. Professor? E ninguém mexe no seu corpo, a não ser o papai, a mamãe, o médico ou alguém nessa posição e deixar bem claro e explicar para as crianças, assim, se mexerem naquelas suas partes íntimas, que são partes íntimas, aquela que a roupa da praia, que a gente vai na praia tampa. Então, se mexerem, converse imediatamente com o papai, com a mamãe, com a vovó, com quem for. Tá certo. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, Carolina, psicóloga, pela presença de vocês hoje aqui. O Cidadania de hoje, então, vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima edição. Estamos sempre às 7 da noite. Tchau. 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 Tchau.